Alô, alô meninas, mulheres e rapazes, estou aqui para falar das minhas revistas que já estão nas bancas. Boa sorte, Mini! Destaco o Amor em 2013 com dicas da numerologia para você se dar bem na paquera e no namoro. Astralove tem o Neymar e o Luan Santana na capa e o destaque é Conquiste o Gato, com dicas fáceis dos signos para o lance virar namoro. Boa sorte, a canceriana Claudinha Leite está na capa e a revista tem 40 loucuras na cama, mas vale tesão, um jogo para você arrasar no sexo. Almanac Astral, numerologia do destino, descubra como vencer desafios e ser mais feliz em 2013. E um caso muito especial, hein? João Bidu, meu homem tem amante, mas é chifrado por ela, então, coitado, hein? Pensa que está com a bola toda, mas na calada da noite está levrando um chifrinho também. E finalmente, Gui Astral, sempre dando show de bola, né? Na capa, a Leonina Bruna Marquezine, que fala do sucesso da Piriguete Lurdinha. E nessa edição, confira, Previsões 2013, Paixão, Trabalho e Dinheiro pela numerologia. Signos e amor, afinal, o que os caras querem? Você gosta de testes? E de sexo? Então, você vai tomar um porre, hein? Porque Gui Astral traz 12 testes de sexo com dicas incríveis para levar você à loucura. E nos casos temos, falta fogo, João, que faço para ele parar de me trair. E o destaque da capa? Sou virgem, mas ele não quer ficar sem sexo. Aí complicou, né, minha amiga? Gui Astral, boa sorte, boa sorte mini, Almanac Astral, Astral Love, em todas as bancas da sua cidade. Tô esperando você lá, valeu?